Jornal da Cidade Olá pra todo mundo que se liga em mais um Jornal da Cidade que começa agora abrindo mais uma semana com os seguintes destaques. Brasil atinge 80% da população acima de 18 anos com primeira dose de vacina e o Ministério da Saúde estima poder vacinar toda a população adulta com uma dose até 15 de setembro. O ONS informa que a produção diária de energia no Brasil precisa aumentar 7% a partir de setembro para evitar risco de apagão. Diego Costa marca na estreia e garante empate do líder atlético com o Bragantino. Tem ainda a previsão do tempo para amanhã. Nós voltamos em 30 segundos. Sabia que fazendo seu Plano Pax Carvalho você tem até 50% de desconto em consultas médicas, exames e diversas áreas do comércio? O Plano Pax Carvalho também garante assistência completa em caso de funeral e cremação. Empresa com mais de 76 anos de história em Lavras e região. Ligue agora mesmo. 3822 4050. Plano Pax Carvalho. Tradição que gerou confiança. O Brasil atingiu nesse domingo 80% da população acima de 18 anos com a primeira dose da vacina contra a Covid-19, o que corresponde a 128 milhões de brasileiros, segundo o Ministério da Saúde. Até agora, cerca de 35% completaram a imunização com duas doses de vacina ou vacina de dose única, o que equivale a 60 milhões de pessoas. A previsão é que até 15 de setembro, 100% dos adultos acima de 18 anos tenham recebido uma dose da vacina. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou na semana passada que a aplicação da terceira dose no país começará em pessoas imunossuprimidas e maiores de 80 anos a partir de 15 de setembro, data prevista para finalizar a primeira dose em adultos com mais de 18 anos. Segundo o ministro, essa dose adicional deve contemplar todos os idosos a partir de 70 anos que completaram o esquema vacinal há mais de seis meses e imunossuprimidos que tenham sido imunizados há pelo menos 21 dias. E aqui em Lavras, a segunda-feira foi de vacinação nos PSFs 12, 13 e 17. Além da segunda dose para quem estava agendado para hoje, pessoas com 24 anos receberam a primeira dose do imunizante. Nota técnica emitida pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico informa que a produção diária de energia no Brasil precisa aumentar em 7% a partir de setembro para evitar o risco de apagão. A previsão é que o consumo de energia seja maior que a oferta em outubro e novembro deste ano, já que o volume de chuva em agosto foi menor que o esperado. Para evitar o racionamento, a ONS recomenda aumentar a importação de energia e colocar em operação mais usinas termoelétricas. O atlético líder do Brasileirão empatou em um a um com o Bragantino na noite de ontem no estádio Nabi Abichedi, em duelo pela 18ª rodada. Os mineiros saíram atrás no placar com o gol contra de Natan Silva. Pressionaram muito e só conseguiram chegar ao empate na reta final com o brilho do estreante Diego Costa. O atacante, que entrou aos 14 minutos do segundo tempo, precisou de apenas uma finalização para balançar as redes. Com atuação discreta até a reta final da partida, acabou aproveitando o bom cruzamento de Sacha pela direita e fez belo gol para garantir o empate do galo. O Atlético chegou a 11 jogos de invencibilidade no campeonato e segue na liderança com 39 pontos, 4 à frente do Palmeiras. Bom, e vamos agora com a previsão do tempo para esta terça-feira? Confere aí o mapa. Segundo o Instituto Climatempo, a terça-feira em Lavras será de sol com aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite são esperados 8 milímetros com 90% de probabilidade. A temperatura varia entre a mínima de 13 e a máxima de 25 graus. A umidade do ar fica na casa dos 35% e as rajadas de vento a 28 quilômetros por hora. Ponto final nesta edição do Jornal da Cidade. A gente fica por aqui desejando a você uma ótima semana. Até amanhã. Tchau.